Vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre a importância da alfabetização nas séries iniciais. E eu estou aqui com a professora Cida, ela que é formada em pedagogia, pós-graduada em educação especial e docência. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. Vamos iniciar aí um pouquinho falando sobre a alfabetização e como ocorre todo o processo da alfabetização. O processo de alfabetização, ele ocorre dentro dos objetivos. Que nós temos aí o primeiro objetivo, que é a leitura. E na leitura a criança vai iniciar a sua formação da sua oralidade. E a criança nesse processo, ela começa a ler e não a decodificar. E quando a criança começa a fazer suas primeiras leituras de mundo, o professor não pode entrar com a intervenção direta de impor o que a criança vai ler. Mas sim deixar, buscar as leituras dentro do seu prazer. Então, não forçar a criança a ler um gibi se ela gosta de um conto infantil. Então, sempre incentivar a criança a produzir a leitura e contemplar a leitura, mas de uma maneira prazerosa, gratificante. Para que a criança não fique doutrinada àquilo, mas sim que seja uma maneira prazerosa para o seu futuro. E para aquelas crianças que não têm vontade de ler, não têm aquela vontade louca de ler, o que fazer para elas terem essa vontade? Na vida, a gente faz tudo aquilo que a gente convive num ambiente que estamos. Então, se num ambiente familiar os pais têm o jeitinho de ler, se os pais gostam de praticar a leitura, com certeza os seus filhos também virão com essa prática. Mas se isso não acontece, comece a pegar um livro, lê para os seus filhos, sente do lado da criança, não imponha. Mas comece um dia uma leitura de uma folha, no outro dia de uma outra folha, percebe-se que a criança vai pegando o encanto. Se acontecer de não pegar esse encanto, mude a leitura. Mas não fique naquela leitura, a mesma leitura todos os dias. Traga as novidades. Observe a criança e veja o que ela gosta. Tudo que a gente gosta, a gente para pra ouvir. Impor, então, inibe a criança. Faz com que ela realmente não queira, não goste e se sinta forçada, é isso? Com certeza. Tudo aquilo que é imposto, que a gente coloca lá um livro, se eu colocar um livro para você, no caso, que é de conceito técnico de uma universidade e um livro na sua idade, de uma criança de sete anos, um livro técnico e um livro de uma história infantil, ela vai buscar a história infantil, porque está mais no meio de convivência dela. Então, esse, nesse caso, é o imposto. Mas você coloca para a criança, onde a criança pode buscar uma leitura prazerosa e que encante o meio que ela está vivenciando e a idade dessa criança, com certeza a leitura vai se desenvolver. E o que é o ciclo da alfabetização? O ciclo da alfabetização, ele ocorre do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 até o terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Por quê? Porque hoje a criança chega no Ensino Fundamental dentro da projeção da escrita, aonde ela vai começar a reconhecer as palavras, os níveis de escrita, as projeções de frases e até mesmo os textos. E ela tem até o terceiro ano para acontecer o seu processo de alfabetização, aonde ela não faz uma repetição de ano no primeiro ano, ela não é retida nem no segundo ano. Isso só vai acontecer no terceiro ano. Porque antigamente a gente fazia toda a retenção no segundo ano do Ensino Fundamental. Hoje a criança tem mais um ano garantido para que ela possa desenvolver totalmente a sua alfabetização. Mas lembre-se, a alfabetização é contínua. A cada dia, a cada ano, a criança vai se alfabetizando, como nós. Hoje nós entramos no nível de universidade e ainda estamos em processo de alfabetização. Porque nem tudo no mundo aprendemos rapidamente. Tem toda também uma atenção às crianças com deficiência, né? Com DI, DM, sobre alfabetização. É totalmente diferente, mesmo o professorão não. Essa é taxada de um modo realmente especial, mas não é tudo isso que falam que realmente ela pode ser alfabetizada. É engraçado dizer que as pessoas colocam... Na verdade, todos nós somos especiais. Cada um a sua escolha. A criança, quando ela provém de alguma deficiência ou déficit de atenção ou uma deficiência física, a sua alfabetização não vai acontecer de maneira indiferente. Ela vai passar por todo o processo. Por isso que, na primeira etapa da vida da criança, quando ela chega dentro de uma escola de ensino regular ou outras escolas, ela passa pelo seu diagnóstico, onde verifica quais são os níveis que a criança provém de dificuldade. A partir daí, o professor vai fazer a sua sondagem. A partir da sondagem vem a anamnésia e a partir da anamnésia vem os processos de como você vai trabalhar com aquela criança. E dentro de uma sala de aula, cada criança tem o seu limite e sua aprendizagem. Por isso, a gente considera que todos nós somos especiais. A gente só vive uma vez. Então, tanto os pais quanto os professores, presta atenção que a vida é feita de momentos. E o momento passa. Você pode refrasar o momento, mas não vai ser o mesmo. Então, cuide da alfabetização dos filhos de vocês. E professores, vamos em frente, que tem muita criança a ser alfabetizados. Obrigada.